Oi pessoal, bom, hoje eu tô aqui pra gravar o vídeo de favoritos do mês de abril Bom, no mês de abril teve bastante coisa assim que eu gostei, então tipo, tem roupa, tem maquiagem porque agora eu tô começando a me maquiar bastante, então eu tô gostando bastante então tem maquiagem, tem também capinha de celular porque eu gosto bastante então eu espero que vocês gostem do vídeo Ah, e também não reparem na minha voz, gente, que tá um pouco diferente é que eu tô um pouco rouca, então a minha voz tá um pouco estranha, assim, tá? A minha mãe falou que eu tô com voz de travesti, gente, porque a minha voz tá muito feia mas ignore a minha voz, então vamos lá pro vídeo Bom, gente, eu vou começar pela sessão de maquiagem eu tenho dois batons que eu tô gostando bastante, sabe? que um é da Índice Tóquio, que a gente ganhou no curso de maquiagem que a gente foi então é esse daqui, olha só a cor dele é muito linda, é uma cor, sabe? é um vermelho, assim, meio laranjado, é muito linda a cor dele sabe o que tá escrito aqui? Tá escrito em japonês, gente, a cor... tá escrito em japonês, mas o número é o 01 muito linda a cor, gente e o outro é do Hyakuen Shop, gente, que eu comprei que era um batom que eu queria muito que é daquele batom, sabe? aquele formato de lápis, então ele é assim, olha e eu fiquei, tipo, muito feliz por ter achado no Hyakuen e a cor dele é muito bonita, olha é o que eu tô usando agora ele é uma cor rosa bebê e é uma cor de boca, assim, então, tipo é bem delicadinho, então eu tô gostando bastante dele também tô também gostando bastante, gente, desse rímel aqui, olha que ele é da... da Rimmel London tá escrito aqui mas ele tem três, como fala, opções então tem a primeira aí você coloca aí depois você passa aí depois você vai pro segundo aí você passa de novo e vai pro terceiro pra... é o volume, né? então tem vários volumes pra você passar então eu gostei bastante tô usando agora também e daí de protetor solar, gente eu tô gostando bastante, olha desse daqui que minha mãe comprou na farmácia verde que a gente chama de farmácia verde, né? que é uma farmácia bem grandona, verde, assim e tem várias maquiagens lá então ela comprou esse aqui da Biore pra mim o fator dele é 50 e ele é BB Cream tá falando e também é protetor solar então ele é tipo um BB Cream só que também protetor solar então ele é muito bom pra ir pra escola tem essa base aqui é base, né? isso, base que é o outro BB Cream fator 33 então ele também é muito bom gosto bastante dele, gente e daí por último de maquiagem tem esta... como eu falo? gente, esqueci o nome blush tem esse blush aqui, gente da MAC e ele é muito bonitinho a cor dele, sabe? e ele é um rosa bem bebezinho então se você passa na bochecha fica bem menininha, sabe? muito fofo então é isso ah, gente eu esqueci de mostrar também não sei se é maquiagem mas, tipo, é um creme que a minha mãe comprou a gente foi lá pro shopping e comprou esse creme aqui, olha que não é creme é um sabão de lavar o rosto, sabe? que é das princesas é muito bonitinho é da Bela e a Fera, olha e ele é muito bom, gente então não é só pra tirar maquiagem, sabe? é pra lavar o rosto também então serve pras duas coisas se você não tá com maquiagem você pode usar pra lavar o rosto e se você tá com maquiagem você lava o rosto e tira a maquiagem junto então ele é bem prático eu tô usando ele todos os dias de manhã e de noite eu acho ele super bom, gente super amando e de perfume, gente eu tô gostando bastante desse daqui, olha que ele é em formato de bala que minha mãe mostrou no vídeo de comprinhas, sabe? comprinhas Beauty e ela gravou e ela mostrou esse perfume aqui, gente que ele tem formato de bala o nome dele é Candy Drops muito fofo, gente então aí você abre aqui, olha e aí você passa gente, ele tem um cheiro muito doce, gente se você passa muito fica até enjoativo de tão doce que é sem falar que a embalagem é muito fofa, né? e de capinhas assim, gente eu tô gostando bastante, gente aí eu tô super amando essa capinha aqui, olha que é pro Macbook então a minha mãe comprou no site, olha aí se você abre, não vai aparecer, né? mas ele brilha, olha a maçãzinha, olha ai, gente eu acho muito fofo aí se você fecha ela apaga a maçãzinha e atrás dele é assim, olha tem o coisinho aqui pra não esquentar o computador então ele é assim tem essas borrachinhas aqui sem falar que ela é pink, né? minha cor favorita e de capinha de celular era essa daqui, olha, gente de bonequinha cheio de bonequinhas parece bonequinha da Barbie e a cor dela é branquinha então é bem delicado muito fofa e de roupa, gente eu usei muito, muito, muito mesmo o que minha mãe falou Thalita para de usar essa roupa parece que você já tem essa é porque, tipo eu gostei muito é essa blusa aqui, olha que tá escrito nerd preta aí se você coloca, tipo aparece um pouco assim da barriga mas ela é muito linda, gente é muito linda aí aqui tem a manga comprida então dá pra usar na primavera ainda porque ela não é muito quente, sabe? então, olha amo, amo, amo ela e a segunda blusa, gente essa daqui que já não vai dar mais pra usar provavelmente porque ela é bem quente, olha mas ela é assim eu aproveitei usei bastante ela, olha tem esse casalzinho aqui rosa bebê e atrás também tem assim só que, tipo não vai dar mais pra usar na primavera porque, olha o tecido dela, gente é muito quente então, muito bom pra usar no inverno mas na primavera já tem que guardar, já e de seriado, gente o seriado que eu tô, tipo assim eu mando muito que eu tô viciada eu assisto pelo menos dois capítulos episódios por dia que é o The Vampire Diary, gente a minha amiga me falou a minha mãe me falou que esse seriado também é muito legal então eu comecei a assistir e viciei, gente eu tô viciada nesse seriado então eu gosto bastante então esse foi o vídeo, gente espero que vocês tenham gostado se você gostou não deixem de clicar no gostei se inscrevam aqui no canal pra ficarem atualizados quando saem vídeos novos sigam-me nas redes sociais também os links estarão aqui abaixo até os próximos vídeos um beijão pra vocês e matanê bye bye Tchau 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 Tchau